Já inaugurou! Já inaugurou em Toledo a Bem Barato Confecções e cumpriu o que havia prometido. São ofertas a preços que você não via há muito tempo. Venha! Venha conferir os preços baixos da Bem Barato Confecções, a loja que faltava em Toledo, na Barão do Rio Branco, 13,61. Tchau!